Felinto Miller 1684, o lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção, Clodoaldo Garcia 517, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasqueu na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Único, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVC HD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 11 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Prefeitura aumenta período de proibição de eventos no Carnaval. Representantes da Petrobras e Grupo Russo se reúnem hoje com o governador Reinaldo Azambuja para discutir a retomada da UFN3. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Brasel. Vamos saber da expectativa da associação para o segmento de bares e restaurantes em Três Lagoas. E a vacinação contra a Covid segue sendo oferecida nas escolas municipais para as crianças. E Três Lagoas registra mais de 262 casos de Covid. E oito casos de feminicídios são registrados em Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Olá, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar dos estrangeiros que trocam a pátria-mãe por morar em Três Lagoas. Inclusive, vamos conhecer a família do Milionor, que é do Haiti. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Daiane Oliveira. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre o programa de fortalecimento e desenvolvimento do artesanato aqui em Três Lagoas e na região. Então, é já, já. Combinado, Dai. Quem chega com o seu destaque agora é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, daqui a pouco queremos contar sobre agressões físicas, incêndio que destruiu casa e também de motoristas que já começaram a esquentar aí para o final de semana e começaram a ser presos por embriaguez ao volante. Ocorrências essas que não param em Três Lagoas. Daqui a pouco todos detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Vamos saber agora como que fica o tempo aqui em Três Lagoas. O tempo continua firme nesta sexta-feira. Sol com algumas nuvens, mas não chove em Três Lagoas. O predomínio de sol com poucas nuvens eleva as temperaturas rapidamente e a atuação de uma massa de ar seco deixa os níveis de umidade relativa do ar bastante baixos no estado. Durante a tarde, os índices podem ficar abaixo de 30%. A recomendação de especialistas é aumentar a ingestão de líquidos para manter a hidratação do corpo. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 21 e máxima de 32 graus. Paranaíba, a mínima de 18 graus e máxima de 32. Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 31. E Água Clara, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E Fernando Moraes, como que está o tempo neste exato momento e a umidade relativa do ar? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia pra você. Bom dia pra nossa audiência. Olha, neste momento temos 22 graus aqui em Três Lagoas. Pensa numa pintura. É o que está lá fora, o tempo lá fora, lindo, lindo, lindo. Um céu de brigadeiro maravilhoso aqui em Três Lagoas. Neste momento, a temperatura está na casa dos 22 graus. A umidade relativa do ar está na casa dos 60%. E no centro-oeste, de maneira geral, né? Campo Grande, neste momento, também um céu lindo, lindo, lindo. Não tem uma nuvem no céu, mas há a possibilidade de chuva para este fim de semana na capital morena. Então, no nosso querido centro-oeste aqui, Ana Cristina, realmente uma pintura o nosso céu. Exatamente. Depois de vários dias de bastante chuva, o sol reina em Mato Grosso do Sul. E nós vamos saber como que fica o tempo para este final de semana aqui em Três Lagoas. Será que vai continuar assim? Será que vai permanecer esse sol, esse calorão? Ou será que a chuva vem? Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Isael Espíndola, bom dia para você! Terminem aí no link, né? 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Já, já o Isael Espíndola. Então, vamos tentar um contato novamente com o Isael. O Isael volta trazendo mais informações para a gente sobre o tempo, né? Nós vamos saber, será que vai chover este final de semana em Três Lagoas? Ou será que vai dar sol, hein? A gente não pode falar que vai dar praia porque não dá praia, né? Vai dar balneário, será? Já, já o Isael traz essas informações para a gente. 6 e 37, nós vamos ao vivo então com o Alfredo Neto, porque a gente já vai saber das informações do setor policial. Alfredo Neto, volto com você. Ontem, inclusive, tivemos aí um incêndio, né? Registrado aqui em Três Lagoas. Corpo de Bombeiros trabalhando bastante. Mais uma vez, bom dia. Olá, bom dia, Ana. Sim, tivemos um incêndio ali no bairro Guanabara. Uma triste informação para a proprietária do imóvel, que não estava em Três Lagoas, estava viajando, ao ser informada de que a casa havia sido destruída por um incêndio. O Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer naquela residência, ali por volta das 16 horas, finalzinho da tarde, quando vizinhos perceberam que fumaça estava saindo da casa. Ao irem ver, se aproximarem para tentar saber o que estava acontecendo, acreditando que era alguém que teria tacado fogo nas folhas que ficam ali na calçada da residência, os vizinhos viram que o incêndio era no interior da casa e passaram a tentar abrir o local para retirar o que poderia ser salvo dessa casa. Os moradores ali em volta conseguiram retirar alguns móveis, multijões de gás, geladeira, entre outros, e evitar que fossem consumidos pelo fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado, foi rapidamente ao local, fez ali o trabalho de combate ao fogo nessa residência e, infelizmente, a maior parte da residência foi destruída. O madeiramento e o telhado veio ao solo após ser consumido pelo fogo. Logo começou ali aquele trabalho de tristeza das pessoas em volta, porque vai ter que reconstruir esse imóvel, mas também porque o animal de estimação da vítima estava dentro da casa. Mas, depois do trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, uma das vizinhas conseguiu encontrar o pet de estimação da proprietária do imóvel escondido dentro de um cantinho ali no interior da casa, aonde o fogo passou. Por sorte, esse animalzinho não se feriu, não teve nenhuma lesão e agora, junto com um animal de estimação que não perdeu a vida nesse incêndio, a proprietária do imóvel vai ter que juntar forças e contar com a ajuda de todos para poder reconstruir e tentar seguir em frente ali no bairro Guanabara. E o que valeu a gente trazer destaque e salientar foi a colaboração da vizinhança, que enfrentaram fogo até a chegada dos militares do GBM para retirar os objetos da vítima do interior da casa e, assim, evitar que o prejuízo dela fosse ainda maior. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de uma ocorrência de agressão. Vizinho que foi reclamar e acabou sendo agredido por rapaz aí, o autor mais jovem, após um desentendimento por conta de um ponto de venda de entorpecentes. Um suposto ponto de venda de entorpecentes, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta. Falando ainda, gente, em segurança pública, Olha só, os furtos continuam acontecendo em Três Lagoas. Diariamente, a gente tem falado aqui no RCN Notícias sobre essa onda de furtos. É no centro da cidade, são nos bairros, na zona rural também. E, desta vez, gente, é no bairro Vila Alegre. Os moradores não aguentam mais a onda de furtos ali no local. O Israel Espíndola esteve por lá, conversou com alguns moradores e mostra pra gente agora, numa reportagem, a situação que os moradores do bairro Vila Alegre estão passando, estão enfrentando com essa onda de furtos. Porta Arrombada mostra uma triste rotina dos moradores da Vila Alegre, que estão enfrentando diariamente. Os arrombamentos são constantes na região. Quem precisa sair de casa tem que contar com a ajuda dos vizinhos. A porta arrombada foi na casa do Jair. Ele é caminhoneiro e, nesta quarta-feira, quando estava carregando o caminhão, precisou largar tudo e voltar pra residência. Encontrou neste estado. Estava na firma pra carregar. O pessoal do bairro colocou no grupo que tem um pessoal andando e que tinha pulado o muro meu aí. Aí acionemos o pessoal, saí da firma. Quando eu cheguei aqui, a casa estava arrombada e a situação do bairro é essa aqui. Toda semana é casa arrombada, é televisão roubada, é bateria que você não pode deixar o caminhão na rua, você tem que dormir dentro do caminhão, porque senão eles levam a bateria. E a situação é essa. As câmeras do circuito de segurança flagrou a ação dos criminosos que arrombaram a casa do seu Jair. Um homem e uma mulher andam pelas ruas do bairro de bicicleta à procura de uma casa que não tenha ninguém. A mulher dá suporte para o homem que invade as residências. Ela é como uma olheira. Qualquer movimento, ela avisa o homem que está cometendo o furto. Segundo o seu Jair, os vizinhos criaram até um grupo no aplicativo de mensagens. Quando um sai de casa, o outro cuida. E mesmo assim, os furtos são frequentes. O vizinho da esquina aí, o ano passado, levaram a ferramenta dele, dois mil e quinhentos reais. Semana para atrasar, no mês passado, roubaram a televisão da mulher da esquina próxima. E assim, toda semana. Aí fica esse matagal aí. Um dos problemas aqui na Vila Alegre que tem contribuído para o aumento de furtos e arrombamentos são terrenos como esse, onde o mato alto acaba escondendo esses criminosos. E todos os dias, isso mesmo, todos os dias, acontece um furto aqui na Vila Alegre. E o que não falta no bairro é terreno baldio com mato alto, completamente abandonado. Além de proliferar insetos e animais peçonhentos, esses terrenos também servem de abrigo e esconderijo para bandidos. Você liga para o propriedade, ele mora no estado de São Paulo, ah, eu não vou vir aí para limpar que não me interessa. E a prefeitura fica nessa situação e nós com a boca fechada e o pessoal reclamando e o pessoal se escondendo. O cara rouba sua casa, esconde dentro do mato desse aqui, ele vê toda a movimentação. A polícia vem, mas não vai sabendo onde o cara está. Furtos, mato alto e muito bandido andando à toa em plena luz do dia. Angela Aparecida mora no bairro há sete anos. Ela conta que é assustador a situação em que se encontra a região. É muito medo, bastante. bastante mesmo. Tem bastante bicho, pessoas unhentam, tem pessoas que se escondem, a gente sempre sabe, escuta o barulho à noite, a gente sai para dar uma olhadinha. É difícil, não está fácil. É, está complicada a situação aí, né, gente, para os moradores do bairro Vila Alegre aqui em Três Lagoas. Eles não aguentam mais essa onda de furtos, né, deixam a casa quando volta, casa arrombada, produtos furtados. Ontem, inclusive, após o Israel fazer essa reportagem aí no período da manhã, inclusive furtaram novamente uma casa de uma moradora que inclusive está grávida, levaram aparelhos desta residência, está difícil. E os moradores reclamam por conta desse terreno baldio que tem no mato. É, o terreno serve de esconderijo aí para os bandidos, para os ladrões e eles querem, inclusive, localizar quem é o proprietário deste terreno baldio aí na rua Domingos, Rímoli, quase esquina com a Padre João Tomes, né, O Israel Espíndola inclusive está lá no bairro Vila Alegre agora e tem mais informações ao vivo para a gente porque os moradores não aguentam mais essa situação. Israel Espíndola, nós estamos ao vivo aí no bairro agora com você, o Edson Carlos, tem moradores aí, a situação é complicada. Pois é, Ana, muito bom dia, bom dia a todos novamente. A situação aqui na Vila Alegre realmente está complicada porque os terrenos baldios são muitos e o mato alto acaba tomando conta e servindo de abrigo, né. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos só mostrar do meu lado inclusive está aqui ela, Margarete Lopes que sempre participa conosco aqui. Margarete, só para a gente mostrar ali a mata, Ana, que serve de abrigo aí para esses marginais onde se escondem, né. E é bom ressaltar e pontuar, tá, Ana, é que assim, os moradores eles acionam a polícia militar a polícia militar vem até a região tem feito rondas mas assim eles não conseguem estar presente aqui o tempo todo e aí os assaltos acabam acontecendo inclusive ontem à tarde quando nós saímos aqui da reportagem, né mais uma residência foi furtada. Margarete, essa situação de furtos é constante, é diário. Bom dia é diário tá sendo constante não tem mais hora aqui o povo aqui não tem mais sossego ontem de ontem foi na casa do senhor Jair não levaram alguma coisa mas o ladrão deixou alguma coisa que já furtou na região e ontem foi na casa do rapazinho que mora do lado da casa da minha filha conseguiram entrar levaram a televisão de 60 polegadas 3 iphone e mais em dinheiro em espécie porque era um dinheiro que já estava separado para pagar a conta e ele saiu um pouquinho com a esposa na hora que ele voltou a casa já estava arrombada tá com os dois meses tentaram arrombar a casa da minha filha também pelo portão mas graças a Deus não conseguiram mas detonou o portão dela e agora tá assim eu peço por favor as autoridades o prefeito localizar o dono dessa casa aqui os donos dessa mata que tem o telefone aqui mas não consegue falar com os donos para vir providenciar tomar fazer limpeza no terreno porque aqui está sendo a desova do ladrão os ladrões estão roubando e estão deixando aqui só que como a gente vai entrar nessa mata se as polícias não entram gente não vai entrar deixa eu só pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar bom dia dona Severina aqui tem um imóvel que está abandonado e acaba também se tornando aí abrigo aí para esses marginais que cometem os furtos aqui na região da Vila Alegre e acabam também aproveitando da mata vale ressaltar novamente é que a limpeza do terreno é de competência dos proprietários e os moradores têm buscado o contato com esses proprietários para tentar a limpeza porque é o mínimo que se pode fazer e aí acabam não conseguindo o telefone deixa eu conversar com mais uma moradora por favor bom dia novamente vocês tiveram que criar um grupo de whatsapp para um ajudar o outro a cuidar da casa porque assim se vai no mercado já entra ladrão já entra ladrão e minha casa é aqui minha casa é mais sozinha aqui dos lados só tem os terrenos e a chácara na frente no meu quintal no domingo o cara pulou para dentro do quintal como lá no fundo tem uns cachorros aqui do lado aí ele mexeu na janela da cozinha e o pessoal do alarme vieram que a gente teve que colocar o alarme você tem que gastar o que não pode para um pouquinho de segurança e dentro dessa mata a gente não está pedindo para tirar a mata que a gente sabe que é proibido mas limpar que o colonião ali tampa qualquer um e eles ficam ali dentro eu já vi escondendo bicicleta ali dentro entendeu aí depois vem e tira a bicicleta e eu estou aqui olhando e eles me olhando o tanto de gente que entra nessa mata que eu vejo e aí o que eu posso fazer né eu sozinha só que nós estamos correndo risco aqui está muito perigoso pois é Ana está aí a situação aqui dos moradores da Vila Alegre não é um problema específico da rua Domingos Rímulo e com a João Tomes não é um problema específico de apenas um quarteirão é um problema generalizado realmente do bairro da Vila Alegre principalmente nessa parte quando é bem próximo da avenida Ponta Porã eles tiveram que criar um grupo de WhatsApp para um vizinho ajudar o outro porque assim se o vizinho sai para ir um supermercado ou pagar uma conta pode ter certeza que o cumpade Lalao vai visitar a residência então é um vizinho cuidando do outro para tentar amenizar e como a própria dona a Vila Alegre falou aqui tem que gastar ainda o que não tem porque tem que ficar preso dentro de casa enquanto os ladrões estão à solta deixa eu só pedir aqui para o nosso repórter vim aqui comigo e aqui deixa eu pedir para a senhora ficar aqui vamos organizar aqui os moradores estão aqui aproveitando que a nossa equipe a nossa equipe de reportagem está aqui no local e é o seguinte todos eles todas essas pessoas acabam sendo vítimas aí de ladrões que acabam sendo furtados cada um deles é uma história bem parecida viu Ana cada um deles é uma história muito semelhante sai o ladrão entra ou teve um furto enfim é um problema que está acontecendo aqui na Vila Alegre Ana alguma pergunta? Israel eu gostaria de saber esse terreno aí é uma chacra praticamente que tamanho que é esse terreno porque tem uma mata aí parecendo uma floresta nesse local é grande assim esse terreno? olha só Ana vou novamente pedir para o nosso repórter cinematográfico a Descaros mostrar aqui eu vou até pedir o auxílio aqui da Margarete para me falar esse terreno aqui ela é uma chacra é uma área de reserva ambiental o que ela é? é uma chacra é uma chacra particular se você entrar lá dentro você vai ver que as árvores elas têm uma identificação então ela é só que tem que cuidar o coloião a sujeira que está em volta para facilitar a gente visualizar melhor então está aí Ana então realmente é uma chacra e a gente pede e os moradores na verdade pedem que os proprietários tanto deste terreno aqui dessa chacra como de outros terrenos baldios que venham fazer a limpeza não vai sanar o problema da segurança pública aqui no bairro mas que vai facilitar porque os criminosos acabam ocupando este mato alto para se esconder e como já foi dito por vários aqui esconder também esses produtos que eles acabam furtando Ana? a gente até viu uma placa aí né Israel que está à venda este terreno os proprietários também não sabem os moradores na verdade não sabem quem é o proprietário dessa chacra desse terreno que está à venda a gente viu a placa aí a gente vai pedindo inclusive para o setor de tributação da prefeitura porque a prefeitura consegue a prefeitura sabe quem é o proprietário é só a gente identificar aí certinho a localização pedir para o pessoal da prefeitura tributação descobrir quem é o proprietário e notificar a prefeitura inclusive começou esse processo de multa aos proprietários que não mantêm os seus terrenos limpos é importante que os fiscais da prefeitura os fiscais do setor de tributação da secretaria de obras passe aí nessa rua pegue o endereço certinho e consiga identificar o proprietário e notifica o proprietário o que não dá é para ficar com um terreno desse tamanho no perímetro urbano da cidade mato alto causando transtorno para os moradores é o que você colocou é claro que os furtos podem continuar acontecendo sim só que vai amenizar porque os bandidos hoje estão escondendo produtos aí nesse terreno esse terreno está servindo para esconderijo de bandido então tem que ser limpo a partir do momento que o local é limpo dificulta mais eles não vão ficar aí então os moradores estão cobertos de razão tem que reclamar mesmo e a gente vai chamando a atenção pedindo também para o comandante do segundo batalhão da polícia militar o coronel Paulo para pedir para os policiais sempre passar por aí fazer uma ronda nessa região porque tudo isso ajuda agora a nossa meta é tentar ajudar esses moradores a resolver esse problema principalmente da limpeza desse terreno viu Israel vamos entrar em contato com o pessoal da prefeitura para a gente tentar localizar esse proprietário ver se a prefeitura já mutou já notificou porque não dá para os moradores continuarem aí convivendo com esses problemas todo dia furto e os bandidos agindo aí fica difícil né é isso mesmo viu Ana justamente é sobre essa questão aí de entrar em contato com esses com o proprietário não só desta chacra porque aqui no bairro são vários terrenos baldios e os moradores sabem quem são os proprietários inclusive na reportagem que nós fizemos ontem nós mostramos o senhor Jair dizendo o seguinte eu liguei para a proprietária pedindo para limpar e ela falou que não tem intenção de morar aqui em Três Lagos e não vai limpar e esse telefone que está aqui na chacra cada um deles aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quantos moradores? todos eles já entraram em contato neste número pedindo para o proprietário fazer a limpeza mas não tiveram sucesso viu Ana então esse nosso papel aqui da imprensa mostrar e pedir como você mesmo já chamou atenção aí da secretaria de tributação para o secretário notificar esse proprietário é realmente é uma resposta que esses moradores aqui da Vila Alegre precisam novamente viu Ana cada um deles aqui cada um deles se eu for perguntar para cada um a história é muito semelhante sai o ladrão entra vai ao mercado o ladrão entra ou seja eles estão vivendo realmente presos dentro de casa porque não tem mais a liberdade de poder sair porque se sai os ladrões acabam entrando e outra coisa um detalhe essa onda de assalto e de furto que acontece aqui na Vila Alegre é em plena luz do dia não é a noite não é de madrugada é em plena luz do dia como a gente viu na reportagem sempre andam de duas pessoas um fica cuidando qualquer bobeira esses criminosos acabam aí furtando essas residências aqui dessa população Ana Pois é inclusive eu já estou até recebendo um contato aqui do pessoal da prefeitura e eu quero agradecer o pessoal da tributação da fiscalização de obras aqui o pessoal está sempre na sintonia obrigado ao pessoal que já me passou aqui o contato né Barbosinha também na sintonia pedindo para a gente inclusive passar o endereço certinho para o diretor de fiscalização e obras o Gustavo Enza a gente vai entrar em contato com ele para pedir para localizar o proprietário desse terreno aí esse terreno cheio de mato causando transtornos muito obrigado ao pessoal da prefeitura sempre atento também sempre dando uma resposta rápida para a gente e a gente já vai passar para o Gustavo Enzo viu Israel vamos ver se a gente consegue também fazer uma entrevista com o diretor de fiscalização e obras aqui da prefeitura para a gente falar sobre essa questão dos terrenos baldios porque a gente sabe que não é só aí no bairro Vila Alegre que o terreno causa transtorno mas em outros pontos da cidade e aqui é nosso papel mesmo é cobrar é ajudar a população e claro a própria cidade porque onde se viu uma cidade do porte de Três Lagoas ter terrenos desse jeito sujo e os moradores aí só convivendo com esses problemas tá bom então a gente já tem um início de resposta aí a gente vai continuar cobrando aí para os moradores até que essa situação seja resolvida tá bom tá certo Ana o pessoal aqui fica muito feliz inclusive né disse por saber que é o pessoal da tributação e os fiscais já vão entrar em contato com esses proprietários desses terrenos pedindo a limpeza caso contrário é multa ou seja existe sim uma luz no fim do túnel é claro como eu já disse no início da minha participação o segundo batalhão tem feito rondas no bairro tem mas eles não conseguem ficar permanente ou seja é um trabalho de enxugar gelo e a polícia sempre quando eles acionam eles estão aqui mas a gente sempre pede novamente né para o comandante aí para reforçar a segurança aqui na Vila Alegre principalmente na luz do dia é quando os criminosos estão aí perambulando pelas ruas só esperando e escolhendo aí a casa ser o alvo de furto viu Ana então já é uma boa notícia para esses moradores que estão aqui comigo para dizer olha a prefeitura vai entrar em contato aí com esses proprietários pedindo e cobrando né a limpeza desses terrenos baldios Ana tá certo Isael muito obrigada pela tua participação muito obrigada aos moradores aí do bairro Vila Alegre né que nos acionaram que pediram para que a gente ajudasse a resolver esses problemas e nós estamos aqui para isso mesmo viu gente para mostrar esses problemas para cobrar das nossas autoridades para a gente todos juntos né buscarmos uma solução para esses problemas da segurança pública para essa questão dos terrenos baldios que a gente sabe que não é só uma questão de segurança pública mas tem a questão de insetos também bichos enfim é uma série de transtornos que esses terrenos baldios também acabam gerando e mais uma vez eu peço também para o comando né para o comandante do segundo batalhão da polícia militar que está sempre na sintonia também sempre muito solícito né o coronel Paulo para pedir para os policiais sempre fazer uma ronda ali nessa região do bairro Vila Alegre e a própria polícia civil também começar a investigar aí essa onda de furtos que está acontecendo aí na região do bairro sempre que vocês tiverem um problema viu gente pode acionar a nossa reportagem nós estamos aqui para isso viu para ajudar a comunidade para ajudar a resolver esses problemas né para que a gente tenha uma cidade muito melhor seis horas e seis não já são sete em ponto agora sete horas em ponto nós vamos no intervalinho já já nós voltamos com mais informações aqui no RCN Notícias RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524 1422 O Grupo MAD composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas na Madeforros você encontra forro de PVC gesso, drywall vidros e muito mais e a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524 1422 nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios como liquidificador batedeira churrasqueira elétrica ferro de passar dois mil reais em dinheiro vivo TV 42 polegadas geladeira além de dezenas de prêmios pelas redes sociais E no último sorteio dia 24 de março tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção ConstroLuzMix Postos BR, Nikkei e Paraty Vidrobox Estoque Materiais de Construção Sete Farmer Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Ótica e Relojuaria Revê Mega Real Doutor Hérnia Canário Brasil Explosão de Prêmios Próximo sorteio 24 de fevereiro Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e três minutos Bom dia Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Fiquem à vontade Para interagir com a gente Você tem aí o nosso WhatsApp Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC E você também pode interagir com a gente Por meio das nossas redes sociais Por meio do Facebook do JP News E do Facebook da Cultura e da TVC Por onde você também acompanha o nosso jornal ao vivo E ao mesmo tempo pode comentar Lembrando que estamos ao vivo também Pela TVC Canal 13.1 E pela Rádio Cultura FM 106.5 Aqui tem várias maneiras de você começar o dia Muito bem informado 7.4 Vamos para a capital agora Vamos ao vivo com a Lorraine França A Lorraine França vai chegar com informações para a gente Direto de Campo Grande A Lorraine tem informações Já já então a Lorraine Então daqui a pouquinho a Lorraine Vamos ao vivo então novamente com o Isael Espíndola Porque agora o Isael chega com informações Sobre a Covid-19 Viu gente Vamos atualizar os dados do boletim epidemiológico Porque infelizmente todos os dias Três Lagoas está registrando mais de 100 200 casos de Covid-19 Não é mesmo Isael? Olá Ana Novamente bom dia Bom dia a todos Pois é O número de casos confirmados de Covid-19 Só aumentam aqui em Três Lagoas E de acordo com o boletim epidemiológico Divulgado na quinta-feira 262 novos casos foram registrados aqui na nossa cidade Viu Ana Não houve nenhuma morte Ainda bem Graças a Deus Mas os números de óbitos em decorrência a Covid-19 Já em 2022 É de 13 pessoas que faleceram aí por conta desta doença Outro número que também preocupa é a ocupação em taxa hospitalar Vamos aos dados No hospital auxiliadora Na enfermaria pública Uma pessoa aguarda o resultado do exame É um caso suspeito E três casos confirmados Ou seja Três pessoas internadas com Covid-19 Na enfermaria privada Dois casos confirmados Duas pessoas internadas aí com a Covid-19 Na UTI pública Uma pessoa aguarda o resultado Um caso suspeito E sete pessoas estão internadas na UTI com a Covid-19 E a UTI privada Dois casos confirmados Hospital Cacemes Uma pessoa está com o caso suspeito Está internada suspeita de Covid-19 E duas pessoas confirmadas Na UTI Um suspeito E um confirmado também com a Covid-19 E na UPA Dez casos suspeitos de Covid-19 E quatro casos confirmados Bom, Ana Total de hospitalizados Aqui em Três Lagoas Em decorrência aí da Covid-19 Tanto os que aguardam o resultado do exame E os confirmados São de 35 pessoas A taxa de ocupação hospitalar Está acima de 80% Ana Muito obrigada, Isael Pela tua participação Pois é, gente Por conta aí dessa pandemia Dos casos de Covid A Prefeitura de Três Lagoas Ela aumentou o período de proibição Para a realização de eventos públicos E particulares aqui em Três Lagoas Durante o período do Carnaval Viu, gente? De acordo com o decreto publicado No Diário Oficial do Município de hoje Fica proibido eventos públicos e privados No período de 25 de fevereiro a 6 de março No decreto anterior A proibição era até o dia 5 de março Então fica suspenso a realização De eventos públicos e privados Alusivos ao Carnaval Ou de natureza religiosa Como forma alternativa Para aproveitamento do ponto facultativo Decretado pelo governo de Mato Grosso do Sul De acordo com o decreto Eventual descumprimento da proibição Vai ensejar na comunicação às autoridades públicas Para apuração de crimes de infração De medida sanitária preventiva Sem prejuízo da sujeição do infrator Bem como responsabilização civil e administrativa Com aplicação das sanções previstas em lei municipal Ou seja, gente Está proibida aqui em Três Lagoas A realização de eventos públicos e privados Durante o período do Carnaval A prefeitura inclusive aumentou essa proibição Antes era até o dia 5 de março Agora vai até o dia 6 de março Essa proibição Começa no dia 25 de fevereiro E vai até o dia 6 de março Essa proibição Durante esse período Nenhum tipo de evento pode ser realizado Aqui em Três Lagoas Lembrando que atualmente Os eventos Eles podem ser realizados Com um público Até de 5 mil pessoas E isso O organizador Ele tem que cumprir Uma série de medidas Cumprir aqueles protocolos De biossegurança Tem que ainda exigir A carteirinha de vacinação Nesses locais Só que no período de Carnaval Nenhum evento Será permitido Tudo isso é para evitar A disseminação do coronavírus 7 horas e 9 minutos Vamos ao vivo agora sim Para a capital Para Campo Grande Com a participação Da Lorraine França Lorraine Bom dia para você E quais são as informações hoje? Bom Probleminha novamente Com o link aí da Lorraine Tem dia que a internet Não ajuda né gente Não está colaborando 7 horas e 9 minutos 7 e 9 Agora sim Vamos tentar novamente Contato com a Lorraine Lorraine Bom dia para você E quais são as informações Da capital Oi Ana Bom dia para você Também a quem nos acompanha Hoje nós vamos falar Sobre a inflação Aqui em Campo Grande A inflação subiu E ficou em 0,62% O índice nacional De preços ao consumidor Amplo IPCA de janeiro Na capital Foi então De 0,6% Isso significa Que é 0,15 ponto Percentual acima Da taxa de 0,47% Relacionada ao mês De dezembro Foi a maior variação Para o mês De janeiro Desde 2020 0,5% Em janeiro de 2021 Quando o cálculo Do índice Foi atualizado A partir da pesquisa De orçamento familiar De 2018 Nos últimos 12 meses O IPCA Acumula uma alta De 11% Acima também Dos 10,4% Que foram observados Nos 12 meses Imediatamente anteriores Viu? Em janeiro de 2021 A variação mensal Foi de 0,53% Em Campo Grande E olha Dos nove produtos E serviços Pesquisados na capital Nesse índice E nesse IPCA Todos tiveram alta De preços em janeiro A maior variação Veio do setor De vestuário Com 1,38% Depois nós Temos aí O setor De artigos De residência Com alta De 1,2% Alimentação E bebidas Com alta De 0,9% Esse grupo Inclusive Contribuiu aí Com o maior impacto No índice Do mês Viu? Além disso A gente também Destaca aí Variações de habitação De 0,7% E transporte Que teve aí Uma inflação Aumentou 0,35% Viu, Ana? Essas são as informações Então O índice Do IPCA Subindo 0,6% Em Campo Grande No último mês Muito obrigada De crime A Ingrid Rocha Ela acompanhou Inclusive Uma coletiva Que teve nesta semana Na Casa da Mulher Que é um local Que presta todo atendimento Às mulheres Vítimas aí De violência doméstica E ela traz informações Para a gente Sobre esses números Alarmantes A respeito Do feminicídio Em 2022 Mato Grosso do Sul Já registrou Oito feminicídios Sendo dois Em Campo Grande Os dois crimes Foram tema De coletiva De imprensa Na delegacia Especializada Em atendimento À mulher No dia 26 De fevereiro Franciele Alcântara Foi morta E o companheiro Dela É o principal Suspeito Segundo a delegada Maíra Pacheco O homem teria Torturado a vítima Por 20 dias E após o falecimento Dela Fugiu para Mato Grosso A polícia de lá Foi acionada E o suspeito Preso E levado Para Mato Grosso do Sul Ele negou O assassinato Mas assumiu A tortura E disse que a motivação Seria uma possível Traição Ele não admitiu Em si O feminicídio Na data do crime Mas confessou Que ao longo De pelo menos Uns 20 dias Vinha praticando Atos de tortura Com ela Após ele ter Conhecimento Que ela possivelmente Teria um caso Extraconjugal Que não foi A verdade Dos fatos Eles estavam Separados E ela manteve Sim um novo Relacionamento Quando ele Teve ciência Desse fato E eles Reataram O relacionamento No final do ano De 2021 Em dezembro Ele começou Ali Os atos De tortura Iniciou Pelo corte De cabelo Ela tinha Um cabelo Comprido Ele já cortou Pela metade Posteriormente Ele cortou Um pouco mais E ameaçou Com uma faca Cortar o órgão Genital dela Caso Ela Tivesse um outro Relacionamento Ou eles terminassem No último dia 6 A polícia Encontrou o corpo De Nataline Nara Garcia Na BR-060 O principal suspeito Do crime É o esposo dela O sargento Da aeronáutica Tamerson Ribeiro Ele disse Que ela saiu Na noite De quinta-feira Com as amigas E chegou Bêbada De madrugada Eles teriam Discutido E ele acabou Enforcando ela Como explica A delegada Ana Paula Trindade No dia Que a vítima Foi assassinada Ela tinha saído Com umas amigas Sozinha Era normal Ela sair sozinha Não foi algo Que ela fez No dia Que ela não fizesse Ele não se importava Dela sair sozinha Ele não se importava Dela beber em casa E ele ficava cuidando Da filha dela E ele registrou A filha dela Que não era A filha biológica dele No dia Ela saiu Pelo interrogatório Dele Ela teria voltado A alcoolizada E sob efeito De drogas Eles teriam discutido Na madrugada E ela teria agredido Ele E ele se defendeu Com o mata-leão E acabou Enforcando Sem a intenção Ele escondeu O corpo No porta-malas Do carro No outro dia De manhã Levou a filha Deles Para a escola E desovou o corpo Na saída Para a cidade de Broland Onde ele foi encontrado Ambos os casos Seguem sendo investigados Mas para a polícia Não há dúvidas Sobre a culpa Dos homens E no Brasil A operação Resguardo Que começou No último dia 7 Está cumprindo Mandados de prisão Em diversas capitais Do país Incluindo Campo Grande A operação Vai até o próximo Dia 8 de março Absurdo né gente Cada história Cada caso Meu Deus do céu 7 horas e 16 minutos E nós vamos ao vivo Com o Alfredo Neto Porque o Alfredo Chega com mais informações Para a gente Do setor policial Alfredo É com você Ana Ontem pela manhã A polícia militar E o corpo de bombeiros Foram chamados Ali no residencial Pardal No conjunto habitacional Novo Oeste Onde um idoso De 69 anos Acabou agredido Com um vaso De cerâmica Após reclamar Com um jovem Que mora Nas proximidades Do apartamento dele Para parar De vender entorpecente Segundo informações Desse idoso Para a polícia militar Ele teria se desentendido Com o vizinho Após reclamar Da mercadância Da venda De entorpecentes Ali na região Não gostando Que o idoso Tivesse chamado a atenção O rapaz Teria agredido O idoso Com um vaso De cerâmica O idoso Acabou caindo Ao solo E sofrendo Algumas escoriações Um gerro Do idoso Foi até o local Acompanhou o trabalho De resgate Do corpo de bombeiros E da polícia militar Que pegou As informações necessárias Para registrar O boletim de ocorrência Na terceira delegacia De polícia civil O autor Fugiu do local É claro E será procurado Para ser intimado E prestar depoimento Na terceira DP O idoso Passou por avaliação Na UPA A unidade de pronto Atendimento Onde ficou em observação E depois liberado Para prestar depoimento Na delegacia E Ana Já no período Da noite Tivemos Dois motoristas Dois condutores De veículos Que foram presos Pela polícia militar Após serem flagrados Cometendo inflações De trânsito Uma dessas inflações Foi no bairro Jardim Maristela Por volta das 22 horas Na rua Manuel de Faria Duque Um rapaz de 23 anos E empinou a moto Que estava Uma titã vermelha Na frente da viatura Da polícia militar Os policiais Vendo a zombaria Deram ordem Para parar E o piloto Dessa moto Desobedeceu E empreendeu fuga No sentido Jardim Vila Verde Ele foi seguido Pelos policiais militares Que perceberam Que durante esse trajeto Ele fazia Algumas manobras Jogando a moto Contra as pessoas Que estavam na rua E também Empinando a motocicleta Segundo informações Do boletim de ocorrência Os policiais Conseguiram fazer A abordagem Desse piloto de moto No cruzamento Da rua Dos pintores Com a Manuel de Faria Duque Lá no Jardim das Violetas Quase um quilômetro Depois De iniciada a perseguição O condutor da moto Um rapaz De 23 anos Recebeu voz De prisão E foi levado Para a DEPAC Delegacia De pronto atendimento Onde foi autuado Enflagrante Por manobra Perigosa Desobediência E também Por colocar em risco A vida de transeúdos Em via pública E no mesmo local Ana Ali na Na mesma delegacia Outra viatura Da polícia militar Chegou com um idoso De 63 anos Que foi flagrado Dirigindo Embriagado Por volta Por volta das 22 horas Esse idoso Foi flagrado Por populares Entrando no carro Após sair De um bar Que ligaram Para a polícia militar Informaram Que um veículo Gol branco Estaria fazendo Zig-zag Na avenida Felito Miller No sentido Norte E que o motorista Embriagado Um dos Denunciantes Foi seguindo esse carro E passando as informações Para a polícia militar Que foi informada Que ao chegar No cruzamento Da avenida Felito Miller Com a rua Em Giz de Tomé Esse condutor Esse carro Teria feito uma manobra Para retornar Para a área central Só que Veio na contramão Ali na rua João Silva E andou Mais de 300 metros Durante esse trajeto Ele acabou Se deparando Com a viatura Da polícia militar Que estava já No encalço Desse veículo E acabou Tentando fugir Mas foi impedido Para os policiais militares Esse dos recebeu Posto de prisão E foi levado Para a DEPAC Onde no boletim De ocorrência Os policiais Relataram Que ele teria Se negado A fazer O exame etilômetro E que ele estaria Com forte dor Etílico E andando Cavaleando E não conseguindo Falar Normalmente Por conta Do alto índice De álcool ingerido Ambos Os condutores Foram autuados Sem flagrante Por descumprimento De leis de trânsito Que vão responder O processo Em liberdade Caso pague fiança Assim que for Esticulado pela justiça Depois da audiência De custódia E Ana Só para encerrar A polícia militar Durante a noite Fazendo rondas Ali na Vila Verde Na mesma rua Manuel de Faria Duque Onde o motociclista Foi apreendido Pela polícia militar Conseguiu Tirar duas paradinhas De crack De um usuário Que estava Cambaleando E caindo na rua A polícia Fazia rondas No local Já no finalzinho Da noite Quase começo Da madrugada De hoje Quando deparou Com um casal Onde ambos Estavam se escorando Um ajudando O outro Para não cair No chão E de repente Esse casal Acabou desequilibrando E sofrendo Uma queda Os policiais Foram ver Se o casal Estava ferido Precisando de ajuda Quando percebeu Que um deles Já era velho Conhecido no setor Policial Por realizar Diversos furtos E que o mesmo Estaria altamente Embriagado Não conseguindo Nem falar direito Ele foi submetido A uma revista E no bolso Deles Policiais Encontraram Dois papelotes De crack O rapaz Foi levado Para a delegacia Não conseguiu Nem dizer Onde teria comprado O entorpecente Onde ele Ficou E prestou Depoimento E foi autuado Por posse De entorpecente Para o consumo Pessoal Essas foram As ocorrências De maiores Fultuana Felizmente Não tivemos Registro De violência Doméstica E nenhum Acidente grave Ou fatal Em 3 agosto Registrado A todos Um final de semana E até segunda Ana Muito obrigada Alfredo Pela tua participação 7 horas e 22 minutos 7h22 Fernando Moraes Agora o Fernando Moraes Tem um recadinho Bacana Para a gente Porque tem muita Gente perguntando Como fazer Para concorrer Um carro Zero quilômetro Fernando Moraes E eu pergunto Para você Como fazer Minha cara Ana Cristina Nunca foi tão fácil Você concorrer A um carro Zero quilômetro E é um carro De aproximadamente 60 mil reais Meu amigo É só você comprar Nas empresas parceiras Nas empresas participantes Da promoção Explosão de prêmios Nós já entregamos Muitos prêmios Já da promoção Explosão de prêmios Mas no finalzinho Da promoção Nós ainda temos Um carro Zero quilômetro Lembrando que dia 24 Agora Nós temos Mais mil reais Em dinheiro vivo Mil reais em dinheiro vivo E ainda nós temos Uma viagem com acompanhante E no sorteio final Nós teremos Aí sim Um carro Zero quilômetro De aproximadamente 60 mil reais A gente sempre fala Aqui né Ana É o nome dessas Empresas parceiras O nome dessas Empresas participantes Para que você dê Preferência a essas Empresas Aí você economiza Aqui na nossa cidade Você faz com que o seu Suado dinheirinho Continue na nossa cidade E logicamente Você concorre A esse carro Zero quilômetro Falar o nome De algumas empresas Aqui Panorama Materiais Para Construção Constrolos Mix Postos BRNK Iparati Vidro Box Estoque Materiais Para Construção Só nessas empresas Aqui você já pode ver Que tem várias Empresas do ramo De materiais Para Construção Tá construindo Tá reformando Então bora Que tem várias Empresas Dando sequência Aqui temos a Sete Farma Temos o Pet Shop Cat Dog Multisol Das Mendes Produtos automotivos Mega real Produtos para a sua casa Para o pet Produtos para o carro Você comprando Também concorre A esse carro Zero quilômetro Varejando as baterias Depósito de gás Avenida Destaques celulares Ou seja Em todos os ramos Em todas as atividades Comerciais aqui em Três Lagos Você encontra Empresas parceiras Então antes de fazer Qualquer tipo de negócio Dê preferência A essas empresas parceiras Dia 24 agora Você vai concorrer A uma viagem Com acompanhante Minha cara Ana Cristina Já tá de olho Nessa viagem Com acompanhante Eu tô Mas junto com a Ana Cristina Você vai concorrer Também a essa viagem Com acompanhante E no último sorteio Aquele Aquele carro Zero quilômetro Tô de olho nos dois Na viagem no carro Viu Fernando Mas eu não posso Gente Né Mas você pode Você que está na sintonia Do RCN Notícias Pode participar E pode concorrer A essa viagem A esse carro Zero quilômetro E a tantos outros prêmios Na semana que vem Inclusive Fernando A gente vai fazer o sorteio De um lindo jogo de facas Um faqueiro Né Aqui no RCN Notícias É dia 18 Dia 18 Semana que vem Sexta-feira Né Próxima sexta-feira É dia de sexta Com jogo de facas Zinox Lindo de viver Exatamente E para participar É só mandar sua selfie Sua nota de áudio Enfim Falando Olha eu quero concorrer Para o nosso WhatsApp 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Para você concorrer A esses prêmios 7h25 Nós vamos no intervalinho Gente Porque daqui a pouquinho A gente volta Para falar sobre o FN3 Hoje os russos Vão estar aqui Em Mato Grosso do Sul Os russos se reúnem hoje Com o governador Reinaldo Zambuja Já já a gente vai dar Detalhes sobre essa reunião E daqui a pouquinho A gente vai conversar Ao vivo também Com o Júnior Que é o presidente Da Brasel Vamos saber um pouquinho Como que está A situação dos bares E restaurantes Aqui de Três Lagoas E a expectativa deles Também aí Para esse projeto Para essa retomada Da fábrica de fertilizantes Da nossa cidade O intervalo é rápido E eu volto RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque e materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você Grupo MAD 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 Na cultura FM E também Na TVC HD TVC agora Apoio Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil Do Brasil Oral Unique Por você Sempre o melhor Casa das cores Casa com você O grupo MAD Composto por três empresas É referência Há mais de 15 anos Em Três Lagoas E região Consolidada Pela qualidade Em serviços Oferece móveis rústicos Planejados Decks Pergolados E móveis de fábrica Pela MAD Minas Na MAD Forros Você encontra Forro de PVC Gesso Drywall Vidros E muito mais E a Eucamad Oferece o melhor Em madeiras Para fazendas Sítios e ranchos Grupo MAD Fone 3524-1422 Quer ganhar um churrasco Completo aí na obra? Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrasco Churrasco Na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais Para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolux Mix Solução de concretagem Com alto padrão De qualidade Apoio Mercado e açougue Fábio Lanches Churrasco Na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar Qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM Fatura O Churrasco Na Hora Churrasco Na obra Churrascão Na cultura Você quer um carro zero? Eu quero Avisa pra geral Avisa pra geral Que a promoção Explosão de prêmios Vai dar um carro zero É isso mesmo A Explosão de prêmios Já entregou dezenas de prêmios Como liquidificador Batedeira Churrasqueira elétrica Ferro de passar Dois mil reais Em dinheiro vivo TV quarenta e duas polegadas Geladeira Além de dezenas de prêmios Pelas redes sociais E no último sorteio Dia vinte e quatro de março Tem um carro zero quilômetro na parada Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem Tô pra Explosão Para concorrer Compre nas empresas parceiras E preencha o seu cupom Explosão de prêmios CRC VET Varejão das baterias Depósito de gás avenida Destaque celulares Olho vivo vistorias Ótica especializada Restaurante bacana Marina do Lago Laboratório biocito Contrate vistoria Inovatec Sorveteria gelaboca São Francisco supermercado Doutor Hermia Vasoli Churrascaria gramadão Explosão de prêmios Próximo sorteio Vinte e quatro de fevereiro Explosão de prêmios Mais uma promoção diferenciada Do grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Agora são sete horas e trinta minutos Sete e trinta de volta com o RCN Notícias Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Pois é gente Hoje sexta-feira Representantes do grupo russo Acron Group E também representantes Da Petrobras Vão se reunir com o governador Reinaldo Azambuja Esta reunião vai acontecer Na capital Em Campo Grande Agora no período da manhã E vai tratar da retomada Da fábrica de fertilizantes Nitrogenados da Petrobras A UFN3 de Três Lagoas A unidade da Petrobras Em Três Lagoas Ela foi comprada Pelo grupo russo Conforme já anunciado Na última sexta-feira Pela ministra da agricultura Tereza Cristina A obra da UFN3 Ela foi paralisada Em dezembro de 2014 Após a Petrobras Romper o contrato Com o consórcio UFN3 Que na época Era responsável Pela obra Que já havia consumido Mais de 3 bilhões De reais Então Fica essa grande Expectativa Para esta reunião De logo mais A gente não sabe O horário certinho Que vai acontecer Mas a gente sabe Que vai acontecer Na governadoria E será fechada Esta reunião Eu vou ao vivo Agora para a capital Onde está Rosana Sequeira Que é jornalista Inclusive Especialista em economia Também está acompanhando Essa pauta Rosana Uma expectativa Muito grande Não só Para nós moradores Aqui de Três Lagoas Mas para todo O estado de Mato Grosso do Sul Porque a gente sabe Do impacto positivo Que a retomada Desta fábrica Vai causar Aqui no estado Bom dia Para você Bom dia Ana Bom dia Para os nossos Dois aí Do TVC Realmente A reunião Eu achava até Que era Na parte da tarde Está envolta Em mistério Não vai ser aberta A imprensa E o que se sabe Até agora Que devem participar O governador Acredito que o prefeito De Três Lagoas Também Porque nessa reunião Serão tratadas Principalmente As questões De incentivos fiscais Ana Que vão ser dadas Novamente Ao grupo Acron Que vai fechar Essa compra Do ativo Da Petrobras Se fala Que o valor Seria em torno De 1,3 bilhão De dólares Mas eu não Isso é uma coisa Que também não está Confirmada O emprego Sabe-se também Que a planta Está bastante Sucateada Apesar dessa Petrobras Sempre dizer Que não Que teve Manutenção Mas a empresa Vai ter que Fazer um empreendimento Uma boa dotação Para poder Recuperar Essa obra Que está aí Paralisada Há tantos anos E também Então é isso Que ela vai negociar Quais são os Incentivos fiscais Que o governo Deverá dar Novamente Para a empresa E o prefeito A questão Da doação Do terreno A retomada Por dentro Desse assunto Exatamente Rosana Porque na verdade Quando essas empresas Esses grandes empreendimentos Se instalam no município O município Doa uma área Só que tem um prazo Para essas empresas Instalarem A sua indústria No caso A Petrobras Ela não concluiu Esse prazo Ela não concluiu A obra Dentro desse prazo Automaticamente Pela lei municipal O terreno Volta para o município Então aí a prefeitura Tem que prorrogar Esse prazo Tem que passar Pela câmara de vereadores A gente tem certeza Que não vai haver Nenhum empecilho Nesse sentido Porque todos querem A conclusão Desta obra Então deve passar Tranquilamente E aí fica realmente Essa grande expectativa Para essa reunião Que deve acontecer Agora no período Da manhã A gente espera Rosana Que desta reunião A gente já tenha Informação A respeito de quando Essa obra Será retomada Quando de fato Os russos Vão assumir Essa fábrica De fertilizantes Aqui em Três Lagos Que a partir daí A gente consegue Ter um cronograma Do início Dessa obra Da conclusão Quando essa fábrica Vai entrar em operação Quantos mil empregos Serão gerados Se fala em torno De sete mil empregos Durante o período De construção Dessa fábrica Porque foi o que você falou Por mais que a Petrobras Alegue Que tem uma manutenção O próprio presidente Bolsonaro Ele gravou um vídeo Nesta semana Falando justamente Sobre isso Que se gasta Um milhão De reais Por mês Para manutenção E mesmo assim Tem muitas coisas Ali que já Se deterioraram Por conta do período Do tempo Que está parado Então assim Vai ter que haver Um investimento Muito alta Ali para concluir Esta fábrica A gente espera Que conclua Rosana Porque muito se fala Assim Mas por que Para os russos Estão entregando As coisas do Brasil Para os estrangeiros Gente Eu falei isso ontem E eu falo isso direto É melhor você entregar Para grupos No caso Igual a Cron Que já é especialista Nesse ramo E que realmente Vai concluir Essa obra Que vai fazer funcionar Do que deixar Para os brasileiros No caso Para a Petrobras Virar um elefante branco Como há anos A gente tem visto isso Desde 2011 Essa obra foi iniciada Até hoje Não foi concluída É um absurdo A gente ver a situação Da UFN3 Então que seja russo Seja quem for O importante é que Essa obra entre em funcionamento Gere emprego Importante para a economia Para reduzir Inclusive A importação De fertilizantes Hoje o Brasil Importa muito produtos Muitos fertilizantes E é isso Que vai resolver Sem contar Rosana Que isso também Deve contribuir Para o aumento Das receitas Não só municipais Mas estaduais Sim Porque a fábrica Ana Esse grupo Acron É um grupo Que atua em seis países Não só na Rússia Ele tem uma expertise Muito grande Tanto na produção Como na exportação De fertilizantes Aqui a gente sabe Que na planta De três lagunas Vai ser ureia E amônia A partir do gás Que nós temos Que passa Aqui pelo estado Então esse gás Natural Como você falou Bem Das divisas Geram ICMS E deve aumentar A geração de ICMS Aqui para o Mato Grosso do Sul Então é isso Que a gente espera Realmente Que dessa reunião Já saiam as tratativas Essa semana Só para título De curiosidade O secretário De produção Já me perguntou Que disse numa entrevista Que a partir Do fechamento Do negócio A estimativa É que em até Dezoito meses A obra Seja reiniciada Milha Boa notícia E por falar em boa notícia Vamos falando De exportação Também Rosana Mato Grosso do Sul Teve superávit Agora no mês de janeiro Três lagunas Inclusive Lideram o ranking De exportações Aqui em Mato Grosso do Sul Foi a cidade Que mais exportou No primeiro mês De 2022 E isso Graças A indústria Graças Principalmente A celulose Que foi Alcançou 108,6 milhões De dólares Em receita O grupo Celulose e papel Um aumento De 35% Em relação A janeiro Do ano passado No total As receitas Com as exportações Da indústria Ficaram Em 320,6 milhões De dólares Em janeiro Um aumento De 34% A principal Foi a celulose Papel Em seguida Veio o complexo Frigorífico Com produtos Industrializados No valor De 105,5 milhões De dólares Um aumento Também bastante Expressivo De 41% E em terceiro E em terceiro Veio a soja Então A celulose Continuou colocando Em Três Lagoas Na vanguarda Na liderança Das exportações Justamente Por esse produto Tão consumido No mundo Verdade Olha aí A importância De Três Lagoas No cenário estadual A cidade Lidera o ranking Entre os municípios Do estado Que mais exportam Obrigada Rosana Pela tua participação Ótimo fim de semana Para vocês Na CBN Em Campo Grande Agora 7 horas e 38 minutos 7 e 38 E agora Eu vou conversar Ao vivo Gente Com o presidente Da Brasel O Marco Antônio Gomes Júnior O Júnior Como é mais conhecido Que é o presidente Da Brasel Júnior Bom dia Seja bem vindo Bom dia Obrigado por todos Estarem me recebendo aqui Obrigado vocês Ouvintes que estão aí Para escutar um pouco Do nosso setor E estaremos aí Passando algumas informações Contundentes Para vocês Vamos falar um pouquinho Como que está Esse setor De bares e restaurantes Porque a Brasel É uma associação Que é responsável Por esse setor Na cidade Isso mesmo Nós somos a associação Dos bares Restaurantes E hotelaria também E aí nós somos Um pouco diferente Nossa estrutura Nós temos a Brasel Nacional Nós temos a Brasel Do Mato Grosso do Sul Que fica alocada Em Campo Grande E temos nós aqui Que representamos Não só Três Lagoas Mas toda a costa leste E um pouco mais Então nós representamos Mais 18 municípios Nessa costa leste toda Aqui da nossa região E aí A Brasel Ela atua Para defender Esses setores Hoje nós somos Um setor em Três Lagoas Que é o segundo Que mais emprega Muita pessoa não sabe disso Justamente o governo Federal veio Durante a pandemia E antes até Defendendo esses setores Esses setores de serviço Esses setores da economia menor Vamos dizer assim São os que mais geram emprego No Brasil São os que mais geram economia Porque todos têm que entender Uma indústria grande Ela é sensacional São todas as economias boas Mas uma indústria grande Ela gera pouco emprego Proporcional ao tanto Que ela gera de capital E uma empresa pequena Uma indústria 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 pequena Ela gera muito mais emprego Porque ela é muito artesanal Não tem como você colocar um robô Para fazer um quarto Então se você tem mil quartos Você precisa de muitas pessoas Para limpar esses apartamentos Então esse setor É um dos que mais geram empregos E isso a gente não era contabilizado Como? Mas hoje Hoje o governador federal Ele enxerga dessa forma O governo estadual Está enxergando dessa forma E o municipal também Então a gente fica feliz Sem contar que É um setor que sempre é familiar É fácil a gente olhar e falar assim Não, o setor de bares e restaurantes É gigante É, só tem empresa grande Você pode olhar para 3 de agosto Você vai ter 5, 6 restaurantes grandes No máximo E nós estamos em 600 CNPJs E esses outros 90% de CNPJs Esses 95% de CNPJs Eles são o que? São vocês É você que faz um salgadinho em casa É você que faz um gelinho É você que trabalha com a sua irmã Com a sua mãe Fazendo um espetinho Vendendo para complementar a renda Então esse setor vive realmente De complementação de renda Então eu queria que as pessoas Entendessem isso Quando escutam e veem O que a Brasel faz O que é esse setor Esse setor é um compilado de famílias Então não adianta pensar Se você que está escutando Pode me acompanhar Você vai ver o que eu estou falando Faz sentido Aqui em Teres Lagoas Nós não temos nenhuma rede grande A não ser o Burger King Só de restaurantes Grandes são Madeira, Outback, McDonald's Isso é grande Mas são pouquíssimos O resto é tudo familiar Você pega um natelha cupim Uma churrascaria São Luís São grandes São, mas é família Que está ali na frente Pode ir lá É a família que vai estar lá Então eu queria que vocês Olhassem de uma forma diferente Para o setor Que é todos de família Júnior, e agora a gente sabe Que durante a pandemia Foi um dos setores Mais afetados Ficou um período fechado Agora com esses casos De Covid voltando Uma nova fase da pandemia Isso preocupa vocês? Vocês têm um receio De fechar novamente Esses estabelecimentos? Nós fomos o setor Que mais contribuiu Junto com a igreja Contribuímos como? Fechando É o que a gente poderia fazer Correto? E isso atingiu financeiramente A todos As pessoas às vezes pensam Ah, mas tem capital Para se manter? Não tem É o que eu volto a repetir São pequenas empresas E as grandes Elas têm grandes custos E ninguém tem dinheiro Quem estiver me escutando Não tem capacidade De ficar um ano e meio Com redução Com fechamentos E conseguindo se sustentar Ninguém vai dar conta Você não dá conta Eu não dou conta Ninguém dá Se eu chegar para você E falar assim Seu faturamento vai ser cortado Em 50% A partir de hoje Você vai ficar um ano Desse jeito Você não vai sobreviver Então as pessoas Têm que entender esse lado Porém O lado do Covid Nós fazemos a nossa parte O município tem que fazer A dele que faz Nós fazemos a nossa Que é Distanciar Pedir para as pessoas Usarem máscara Usar álcool em gel Mas vai muito Da consciência da pessoa Porque não adianta nada Nós fecharmos E aí nós iríamos Para festas privadas Festas em casa Que é o que aconteceu Então assim Nossa luta é Para conscientizar A gente trabalhar certinho Fazer as pessoas Serem conscientes Enquanto estiverem Consumindo nossos locais E fazer uma higienização Muito boa Esse é o processo Porque nós vamos ter que Infelizmente conviver Não só com esse vírus Mas com outros que virão E nesse aumento Que nós tivemos de casos Graças a Deus Nós temos aí a vacina Aqui em Três Lagos Nós tivemos uma Ótima campanha de vacinação Nós ainda temos Uma pequena porcentagem Que tem essa dificuldade De se vacinar Porém Nosso trabalho é para Motivar essas pessoas Irem fazer isso Porque isso realmente Está contribuindo Nós tivemos um aumento De casos aí Chegando a quase 500, 600 por dia Agora nós estamos Reduzindo para 200 E a vontade é que Isso vá diminuindo O município fez O sensato Que é cancelar o carnaval E também bloquear Algumas festas privadas Que poderiam vir do carnaval Então acho que a gente Está no caminho certo Infelizmente É um vírus Ele existe O vírus está tentando Sobreviver E nós vamos ter que adaptar E nos defender Então vai da consciência De cada um Da educação De cada um Como que está o setor Hoje após Após o passado Nesse período Dois anos Praticamente Voltou a contratar Está gerando emprego Fechou muito Não Tem muitos Que foram reabertos Como que está O setor na cidade Esse foi o setor Que mais voltou Aquecido Obviamente Porque a gente Tive uma redução De quase 50 60% Da carga trabalhista Nossa Então ela Ela teve um aumento Muito gradual E forte Porém A grande dificuldade Que nós tivemos É que as pessoas Durante o covid Acharam outras carreiras Então quando nós Tentamos recontratar Nós tivemos Essa dificuldade Outra dificuldade Que nós estamos Tendo demais É se você Está sentindo A inflação No mercado Imagine um bairro Um restaurante Que está com dificuldade De repassar Esse valor Para você Então assim Nós temos a inflação A falta de mão de obra E também a inflação Ela atinge o que? Ela atinge juros Se ela atinge juros Ela atinge empréstimos E esse setor Ele só sobreviveu Durante dois anos Via empréstimo E esses empréstimos Eram baratos O Pronamb Estava barato Vinculado à inflação Vinculado ao IPCA Às vezes E aí subiu demais Então a parcela Dessa pessoa Que era mil reais Está em mil Mil e oitocentos Dois mil Alguma coisa Então assim Das pessoas Que pegaram empréstimo Dessas empresas Que pegaram empréstimo Durante o covid 50% Não estão com condições De pagar 50% do setor Isso é nacional 50% do setor Não está conseguindo Pagar o simples E vai ser desvinculado O simples E aí Entendeu? Então assim São consequências Do que aconteceu Que agora o setor Mais impactado Um dos mais impactados Junto com o turismo Não está tendo O olhar para isso Ah passou Tudo bem Agora reabrimos Está tudo ótimo Não Esse setor vai levar Em média Cinco anos Para recuperar Em média Para se recuperar E voltar nos patamares O que você acha Que poderia ser feito Você acha que o governo Poderia contribuir Com esses setores De alguma maneira Com certeza O simples Já está sendo discutido No parâmetro Do governo federal O governo estadual Tem como fazer sua parte A gente Em junho Por exemplo Nós tivemos O aumento da pauta A pauta Para quem não entende É o cálculo do governo Que é bem complexo Mas eu vou simplificar A pauta Basicamente A substituição tributária Funciona assim O governo federal A gente compra um produto O governo federal Cobra antes O governo estadual Desculpa Cobra antes o imposto E ele fala Você vai vender esse produto Por 100 reais E aí ele vai cobrar A porcentagem dos 100 reais E não do valor efetivo Que eu vou vender depois Então esse conflito Ele é grave Então vou te dar um exemplo Suco de laranja Que comprava de fora Que tem vários aí No mercado Que você pode comprar Tem o suco prato Tem o live Tem vários Que vem de fora Esse suco Se você comprasse mil reais Antes de junho Mil reais de suco Daria 100 reais Mais ou menos 117 reais de imposto Hoje Depois de junho Que o governo estadual Aumentou a pauta Hoje você paga 400 reais 40% do valor Que você comprou Isso não faz sentido Isso tá fora da casinha Então isso Esse movimento Do governo federal Nos atingiu Diretamente O governo federal Fez sua parte Ele alencou dinheiro Pra nós Ele fez alguns empréstimos Muito pouco Acho que deu 6 mil reais Por empresa Não vai resolver nada Mas é um gesto Porém Eu te dou 6 mil Mas eu te tiro 400, 300 reais por mês Ficou pior Então assim O governo federal Obviamente Esse ano Não tem como Fazer uma reforma tributária Porém Todos os candidatos Que vierem a Três Lagoas Pediu apoio de Três Lagoas Vai ter que ter A reforma tributária Na sua pauta Vai ter que trazer isso Pra Costa Leste Porque a competitividade Aqui com São Paulo É muito grave As pessoas não sabem disso Mas 67% Do que nós compramos Aqui em Três Lagoas É de fora É de São Paulo E nós sabemos Que a maioria disso Ela não é declarada Vamos ser sinceros Não é declarada Então o governo do estado Ele tá perdendo Mas a gente só consegue Sobreviver aqui Se fizer isso Não tem condições Quem que vai ter condições De pagar 40% Você vai pagar 40% No suco de laranja a mais Você vai pagar Não vai Então não é só o 40% Aí você tem o frete Que encareceu Você tem a gasolina Que aqui é a porcentagem Não é valor fixo Que onera diretamente Nas cargas que chegam aqui Nosso estado Ele não é produtor Dos insumos Que nós precisamos Correto? É farinha Não é produtor disso Então nós pagamos Frete mais caro Nós pagamos O produto final mais caro Agora nós pagamos A pauta mais cara Onde vai parar isso? Não tem essa necessidade Reforma tributária Tem que ser uma pauta Necessária pro nosso estado Com certeza Pra aumentar a competitividade Sem sombra de dúvidas Júnior, falando agora Um pouquinho sobre A expectativa Do setor que você atua E que a Brasel está à frente A gente falou agora Há pouco sobre a UFN3 A retomada dessa fábrica Que é uma expectativa Muito grande Qual que é a expectativa Dos setores de vocês? Você acha que é um setor Que também possa ser beneficiado Com a retomada Dessa fábrica? Com total Absoluta certeza A hotelaria Não vê a hora Da UFN3 voltar Realmente Foi um desastre O que aconteceu Eu sempre falo que Antes da Lava Jato A Três Lagos Sofreu uma crise Antes da Lava Jato Que foi A Galvão A UFN3 O consórcio Acabou se encerrando ali Antes da Lava Jato Não foi? Foi um pouquinho antes Eles pararam tudo aqui Ou seja Já deram um calote ali Aí depois veio a Lava Jato Três Lagos Sofreu de novo Então o Brasil Sofreu a Lava Jato Mas nós sofremos bem antes Mas agora Com essa notícia Eu estava lá na câmara Fiquei feliz Me emocionei muito Com a notícia Já mandei E vai mandar essa notícia Para todos os meus associados A hotelaria Ela ficou emocionada Com essa questão Nós estamos aí Para fazer isso Porque a hotelaria De Três Lagos Ela se preparou Para algo que foi prometido Claro que é É o comércio Acontece as coisas É a economia Ok Mas o município De Três Lagos Ele aumentou muito A sua capacidade Para você ter uma noção Só de hotéis Nós temos 1500 leitos 1500 leitos Então assim A gente está A gente está acima De Campo Grande Praticamente de leitos Isso tirando alojamentos Se você for colocar alojamentos Nós vamos lá Para 5000, 6000, 7000 De leitos Então assim É muito leito parado Hoje nós usamos 40% desses leitos Total Colocando os alojamentos Então olha o tamanho Do prejuízo E uma hotelaria Não é um investimento De 100 mil reais É um investimento De 2000, 2 milhões 3 milhões Hoje a cidade estaria preparada Por exemplo Para a retomada Da UFN3 Que se fala aí Em torno de 7 mil Trabalhadores Hoje a cidade Comporta esses trabalhadores Como que está a cidade? Na verdade Hoje a Tres Lagos É uma cidade Atrativa para isso Porque hoje Graças a toda essa evolução Da celulose Tres Lagos Se preparou Tanto na questão De restaurantes Tanto na questão De hotelaria Ela vem melhorando Muito e é cada vez mais A hotelaria nossa É muito forte Tanto que a Aqualinda Está vindo aí Com 15 mil pessoas Por dia lá E nós vamos ser Praticamente a base De Andradina Então UFN3 Com 7 mil Trabalhadores Não é um problema De jeito nenhum Nós somos especialistas Nisso em Tres Lagos E nós estamos Muito bem preparados E estamos aí Aguardando Feliz E ansiosamente Pelo retorno A Costa Leste E a PTL Nós ali sempre Lutamos muito Desde o ano passado Quando nós nos juntamos Para falar sobre O FN3 Que isso era o marco De Três Lagos Porque hoje Nós só temos A vantagem Do maciço florestal Essas indústrias Outras indústrias Que estão aqui Só estão aqui Por causa do incentivo Se encerrou o incentivo Tchau Foi para outro lugar Agora O maciço florestal É uma vertente É uma melhoria Porque o meu insumo Está aqui Então faz sentido Essas empresas do maciço florestal Estarem aqui E hoje é pouco explorado Nós temos a Suzana E só uma de papel Praticamente Vai vir outra de embalagem Mas muito pouco Pela cadeia produtiva toda A O FN3 Traz uma nova cadeia produtiva Uma nova realidade Então isso para nós Traz aí Uma crescente De 10, 15 anos Muito promissor Para a nossa cidade E aí junto com isso Se a gente trabalhar o turismo Nossa cidade É praticamente imparável Então nós temos Essa visão Três Lagos Ela tem realmente Um diamante Na mão ali Com tudo isso A Três Lagos pode ser forte Na educação Na saúde Na indústria E no turismo É muito raro Você achar uma cidade Que tenha esse potencial Tem que ser muito bem trabalhada Tem que ser muito bem trabalhada Por todos Pelo lado privado Pelas associações Pelo lado político Então nós temos que todos Enxergar essa vertente E trabalhar nessa direção Pois é E a gente viu que vocês Tem alguns projetos Também para tentar melhorar Ainda mais Esse segmento de bares Restaurantes Até apresentaram Na Câmara de Vereadores Na hora que esses projetos Saiam do papel Sim, com certeza A gente está aí com a cozinha Que está sendo construída Dentro do shopping Então do nosso lado A gente está fazendo Vários movimentos Para se preparar Para tudo isso daí A gente não vai ter Aquela reclamação antiga Que era Chega em Três Lagos O atendimento é ruim Ah, não está no padrão Então nós viemos trabalhando Há muitos anos Isso daí E pode reparar Que você sai Melhorou bastante Então nós vamos continuar Nessa vertente Para que quando a pessoa Vier de São Paulo Das cidades grandes Ela não queira sair daqui No sábado Ela falou Não, eu quero ir embora Ela veio para cá Ela se surpreende Ela falou Nossa, é uma cidade Interior que tem estrutura É mais ou menos isso Que a Brasel está construindo Nos próximos anos Pois é, isso é importante Você até falou do Aqualinda Aqui em Andradina Que na verdade São cidades vizinhas E a gente vê Que nessa região De Andradina Caxilho não tem hotéis Vocês até falaram Sobre isso Porque Três Lagos É a cidade mais próxima Que tem hotéis Automaticamente Essas pessoas Até viriam para Três Lagos Vocês já foram em Olímpia? Sim Tá E geralmente as pessoas Ficam ali dentro Nem passeiam em Olímpia Correto? Ou ficam em Rio Preto É mais ou menos isso A cidade mais próxima Só que As pessoas têm que entender Se nós não trabalhávamos Não oferecemos os produtos Por exemplo Tenta comprar um passeio de barco Em Três Lagos Não tem Existe Só que você não tem um lugar Para comprar isso E aí? Entendeu? Como é que o turista Que vem de fora Vai comprar um passeio desse? Então assim Nós temos que nos preparar Porque senão Nós temos um concorrente Muito forte ali Que chama Mário Celso Se ele quiser levar Muita coisa para lá Que ele tem um planejamento Enorme para Andradina Em poucos anos Volta aquela realidade antiga Andradina passa a gente E a gente fica ali Então nós temos que aproveitar O momento Andradina Vamos supor que no começo do parque Ele não consiga trazer As 15 mil pessoas Que é a projeção dele Consiga trazer 5 mil pessoas É muita gente Andradina não dá conta de mil Essas 4 mil vão ficar onde? Em qual aeroporto Que elas vão descer? Só que o nosso aeroporto Não desce avião grande ainda Precisa do equipamento GPS Comprar Para descer Aeronaves Com equipamentos Então A gente precisa Dessas melhorias Precisa desses atrativos E nós estamos realmente Lutando muito A Brasel está lutando muito Por isso E vai continuar lutando Por que ela luta tanto por isso? É o que eu falo Os primeiros a sofrerem Quando a economia para É hotelaria e bares e restaurantes É a primeira coisa que você corta A pessoa não vem para cá Então não tem hotelaria Você para de sair Porque você quer economizar É o meu setor Não tem Não tem o que eu te dizer Então assim É por isso que a gente luta Fala sobre essa bandeira E como eu falei Minha experiência é Eu morei na Nova Zelândia Então eu trago Eu não estou inventando nada Eu só estou trazendo O que eu vi para cá Só isso É um vale Que eu morava De três mil pessoas Três mil habitantes Eles recebem Três milhões de pessoas por mês Três milhões de pessoas por mês Em Bonito Eles recebem Seiscentas mil pessoas por mês Tem um observatório do turismo Que tem um Tem vários dados lá Excelente Recebem seiscentas mil pessoas por mês lá Quantas dessas Vêm de São Paulo E passam por aqui Então por que Que está passando por aqui E não está Não está gastando aqui E eu trabalho na hotelaria Minha família tem hotel Eu já fiquei ali As pessoas param Dormem No outro dia vai embora Para onde você está indo? Estou indo para Bonito Mas e Três Lagoas? Você não vai fazer nada? Tem alguma coisa? As pessoas perguntam Então assim Olha a oportunidade Bonito desses números 40% vem de São Paulo Então assim Dessa parte A maioria passa de carro por aqui Vamos aproveitar as oportunidades É que a gente sempre fala Júnior Três Lagoas tem todo um potencial É uma cidade cercada Pelas belezas naturais Mas é pouco explorado Esse turismo Tem que ser explorado mais isso É isso aí O lado Aí obviamente A gente não pode esperar O município fazer tudo O turismo Ele não vem do município Ele não vem do público Você pode olhar bonito Só tem dois passeios lá Que são públicos Que é um balneário E a caverna Então assim Nunca vai ser Então a gente já está fazendo Esse movimento com o privado Para vir para cá Porém Para vir para cá A gente tem que ter A lei de turismo Nós temos que ter A estrutura do uso Da área de APP Que é um problema Junto a CTG A gente também fala muito Sobre isso Que a CTG Precisa organizar isso Porque ninguém vai vir aqui Investir se não tiver Segurança jurídica Então nós precisamos Preparar o terreno Básico Para ir sim Buscar grandes investimentos Para serem feitos aqui Então nós estamos falando Não só de Três Lagoas Nós estamos falando De uma costa leste Porque esse rio sobe Então não vai ter só aqui Vão ser várias cidades Que vão ser impactadas Pelo gesto da CTG De liberar o uso Da área de APP De uma forma ambientalmente legal Vamos dizer assim Ecológica Então a CTG Precisa fazer seu papel E nós estamos fazendo Essa interligação de tudo Nós levantamos Todos os problemas que tem E agora nós estamos Tentando encaixar Para que realmente Seja atrativo E tem muita gente Afim de investir É surpreendente As pessoas que querem Investir em Três Lagoas Só falta um pequeno empurrão Mas vai sair logo logo E a gente vai ter Grandes resultados aí Na nossa cidade Turisticamente falando A gente fica torcendo Para que tudo isso aconteça Isso é muito bom Ver esse trabalho de vocês Viu, Júnior? Obrigada pela sua presença Obrigado a vocês Um bom dia Tá aí a gente conversou Com o Júnior Que é o presidente da Brasel Hoje falando um pouquinho Sobre esse setor De turismo Bares, restaurantes Agora são 7h57 Por falar, gente Em cidade Que recebe tantas pessoas Três Lagoas É um exemplo disso Aqui a gente recebe Pessoas de outros estados E de outros países também Há quantos anos Três Lagoas Recebe imigrantes? Inclusive os haitianos Muitos haitianos Moram em Três Lagoas Trabalham aqui na cidade O Israel Spindle Inclusive preparou Uma reportagem Para a gente Contando um pouquinho Mais sobre a história De haitianos Que vivem aqui Em Três Lagoas O principal polo industrial De Mato Grosso do Sul Três Lagoas Atrai diversas pessoas Dos mais variados Cantos do Brasil E com os estrangeiros Não são diferentes Pessoas que deixam Seus países Em busca De uma vida melhor De acordo com O delegado Caio Martins Da Polícia Federal De Três Lagoas Só no ano De 2021 Mais de 400 estrangeiros Desembarcaram Em Três Lagoas Sim, a Polícia Federal Tem uma atribuição De polícia de migração Então O estrangeiro Quando vem para o Brasil Para ficar de forma permanente Ele é obrigatório Fazer um registro Na Polícia Federal Só que em Três Lagoas Em 2021 O ano passado Foram registrados Aproximadamente 400 estrangeiros Das mais diversas Nacionalidades A sua maioria A sua maioria Ainda são haitianos E venezuelanos Que por conta De toda A questão geopolítica Dos países deles Procuram Uma vida melhor Aqui no nosso país Foi o que aconteceu Com o haitiano Milionor Decompere Há sete anos No Brasil Viu em Três Lagoas A possibilidade De estudar Trabalhar E dar uma vida Digna A sua família O motivo Que me motivou Vira aqui no Brasil É que Eu tinha o sono De fazer faculdade Fora do meu país Porque já que Meu país Aitia É um país pequeno E Muitas vezes Quando a gente Estuda Em um país Maior Do que o seu Tem a possibilidade De ter Uma melhor Aprendização Uma melhor Aprender Ter mais conhecimento E mais facilidade De conseguir emprego Em outros países Foi o que Me motivou Vira aqui no Brasil Assim como a família Do Milionor Outros 1.200 Haitianos Trocaram A pátria Mãe Por morar Em Três Lagoas E uma das maiores Dificuldades Que eles encontram Aqui no Brasil É justamente No idioma Não Muito estranho Porque na verdade Como um ser humano Tem muitas coisas No mundo Que são praticamente Iguais Só que Também Tem um pouquinho De diferença Então a diferença Que tem Fez impacto Na minha vida Porque foi uma nova Foi um novo começo Para mim Mas eu me disposto A aprender As culturas brasileiras Até hoje E hoje Estou mais acostumado Acostumou E a família Cresceu Milionor Trabalha hoje Como eletricista Na construção civil Trouxe a esposa Noemi Construiu Uma casa E por aqui Nasceram os novos Brasileirinhos Melhor dizendo Os novos Três Lagoenses Haitianos Que Três Lagoas Abraçou Como filho De nossa terra Já se visualizou Porque Há sete anos Morando em uma cidade Onde a gente Nunca sofreu Nenhum ataque Assim Dos demais Pessoais Como estrangeiros Que somos A gente Sentiu-se Agradecido De Deus E do povo Brasileiro Pelo acolhimento Porque Os estrangeiros Hoje em dia Tem estrangeiros Que sofrem Muito Em alguns países E graças a Deus Podemos Parabenizar O povo Brasileiro Pelo acolhimento Principalmente Em Três Lagoas Que até hoje Nunca ouvi Nenhuma dificuldade Dos amigos Colegas Haitianos Que hão sofrido De parte dos Amigos Brasileiros A Noemi A Noemi Ainda tem Muita dificuldade Em se expressar Ela fala Dois idiomas O crioulo Idioma oficial Do Haiti E o francês Por conta Da colonização Então Eu não poderia Perder essa oportunidade De treinar O meu francês Você me vive No Brasil Sim Sim Creio que sim Eu amo o Brasil Esse meu repórter Eu vou te falar Viu Israel Espíndola Poligrota mesmo Né Né Fernando Moraes Tá que tá Esse Israel Espíndola Né Tá soltinho Tá mais soltinho Que arroz de bota Exatamente Israel Legal né Gente Bacana Repertagem É isso aí Gente Três Lagoas É isso É uma cidade Formada Por imigrantes Né Aqui Quantas pessoas Quantos haitianos Residem aqui Na cidade Tantas outras pessoas Outros estrangeiros São sempre muitos Bem-vindos Em Três Lagoas Oito horas e dois minutos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Viu gente Pra vocês que estiveram conosco Ao longo da semana A gente volta na segunda-feira A partir das seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia Uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana E até segunda RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Má